E esse samba com certeza gostaria de ter gravado, até porque é da União da Ilha do Governador, é da autoria de Aronto Melodia, Brilhante da Silva, e fala com os ancestrais da nossa religião, o que será? O amor queria saber, eu queria saber agora, se dá a gente, o que será? Já vou ver o que ela quer, a menininha do canto é, pode ser um grande herói, índios africanos ou magia, ou será? O tema da velha Bahia, já vou vencer, vinha de pleno, os antigos carnavais, mas se for carnaval, eu penso a chefe, aos meus orixares, mas se for carnaval, eu penso a chefe, os meus orixares, e depois, depois, no barracel, suor, amor e fantasias, balas figurinos e fascistas, harmonia de ativistas, até o enredo de minhas, e as lágrimas, de alegria e de sabor, modifico o rosto completo, Eu quero saber, eu queria saber agora, se dá a gente, o que será? O ovelha do terra é a menininha do vento ar Pode ser um grande errão Entre os africanos ou as gírias Você é o tema da velha Bahia Já vou vencer que a neblê Os antigos caravans Mas se foca no vento Eu peço a checa aos meus olhos chás Mas se foca no vento Eu peço a checa aos meus olhos chás E depois, depois, no parabéns Suor, amor e fantasias Aulas de murinos e fascistas A unir relativistas Até amanhã do dia E haja lágrimas De alegria e de sabor Onde fica o rosto do poeta No meio do cenário multico Eu falei que está na hora Pegando mão O artigo deveu O enredo original Está na hora Pegando mão O artigo deveu O enredo original Eu queria saber E eu queria saber agora Eu te disse A outra melodia O enredo original Eu te deixei